Olha, sobre a prisão do homem de novo, né? O homem que se envolveu num acidente, que não podia estar dirigindo, no final de semana dirigiu, se envolveu em acidente, e ontem mais um episódio envolvendo aí o tal do Plínio. Ah, eu não sabia do celular, coisa e tal. Esse é o menino aqui, que do acidente resultou na morte desse garoto aqui. Esse já é o acidente do final de semana. Traz a reportagem aqui para a gente, e esse é o Plínio. Traz a reportagem para a gente entender melhor, Nadia. Seis meses, né? A gente, dia 25 agora, fez seis meses. Toda data a gente lembra, né? A falta é muito grande, né? Porque, meu Deus, não tem explicação para falar para você o tamanho da dor. É só a gente mesmo, né? Adriana e Caleb são os pais do garoto Rian Vinícius Araújo, que morreu em um acidente no dia 25 de dezembro do ano passado. Segundo a família, o motorista que provocou a colisão estaria com sinais de embriaguez e extremamente agressivo. E a todo tempo, mostrava para a espada, veio para cá, a espada mostrou para mim primeiro, e ameaça, e veio pontando o meu menino no chão, aí é onde ele começou a portar o meu menino em seguida. Desta vez, o motorista está sendo acusado por violência doméstica contra a ex-esposa e a enteada. A polícia civil foi até a casa dele, mas ele relatou para os policiais que não podia ser preso porque estava sob o efeito de medicamentos. Daí, ele foi escoltado até o pronto atendimento da cidade, em seguida, encaminhado aqui para a delegacia de Sarandi, onde permanece preso. As mensagens foram enviadas para a ex-esposa do homem e faz o alerta de que Plínio disse que iria matá-las. Ele ainda teria batido na mulher e quebrado o celular dela. Houve um clamor de familiares, no sentido de que ele estava ameaçando a ex-mulher, a filha. Então, certamente, vai ser requisitado pelo Ministério Público a apuração também desses fatos e permanece recolhido aqui na cadeia pública. Ele estava preso desde dezembro do ano passado e foi liberado há 20 dias. De lá para cá, o motorista se envolveu em mais um acidente. Foi encaminhado à delegacia por desacato aos policiais. Ele foi socorrido e desacatou o profissional de saúde. Encaminhado à delegacia de Maria Alva, foi lavrado um procedimento de menor potencial ofensivo contra ele. Imediatamente, ele foi colocado em liberdade. Por estar com sinais de embriaguez no acidente que provocou a morte da criança, Plínio estava com a carteira de habilitação caçada e, mesmo assim, dirigia pela rodovia, onde se envolveu em mais um capotamento. Descumpriu as restrições impostas na decisão que o libertou, tais como o recolhimento domiciliar, a proibição de dirigir veículos automotores. 56 anos, será que toma jeito um dia ou não? Rapaz do céu! Ah, o que é isso? O que é isso? Ontem, quando eu fiquei sabendo, essa aqui é a mãe do menino, tá? Coloca a imagem para mim de isso, é o garotinho, né? Isso, é a mãe do menino, a mãe do menino. E agora, por cima, fica sabendo aí das trapalhadas, ainda que o motorista anda aprontando. Não sei, tá? É doido.